Amigos do Mosaico, hoje é dia de uma entrevista um pouco diferente. Nós vamos conversar com uma das responsáveis, se não há responsável, pelo nosso querido residencial Albert Einstein, que durante muitos anos foi o Lar Golda Meir. O que a maior parte das pessoas sabe sobre o Lar é que, bom, os pais da gente ficavam mais velhos e tal, a gente tentava encontrar uma maneira de colocá-los no Lar, porque a gente tinha certeza que lá eles iam ser muito bem tratados. Essa parte da conversa não mudou, mas o perfil das pessoas que estão no Einstein, a maneira como o residencial se organiza hoje, mudou radicalmente. E é por isso que estou convidando a Nívia Apiris para conversar conosco. Nívia, obrigado por abrir um minutinho da sua agenda, bastante ocupada, para conversar conosco. Obrigada a você pelo convite, Rony. E adorei a sua introdução, é verdade. Essa casa sempre foi um Lar, e não importa o nome que teve lá no começo ou hoje, de fato ela existe e tem como missão maior abrigar e cuidar dos mais idosos da comunidade judaica. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, o Lar foi fundado, se não me engano, em 1937. É uma das instituições mais antigas da comunidade. É mais antigo até do que o Mosaico, que faz 60 anos esse ano. Mas o Lar, aparentemente, mudou muito, não é, Nívia? Conta um pouco para a gente. Vou contar um pouco do que eu sei, mas dessa história de 85 anos, Rony, eu participei dos últimos 23. Então, também é uma história longa, né? Eu conheci e participei da antiga gestão do então Largo ou da Meir, e atualmente faço parte da gestão do residencial israelita Albert Einstein. Eu entendo que o propósito desta casa sempre foi cuidar do idoso, em todas as suas facetas, em todas as suas necessidades. Só que eu entendo que essas necessidades se modificaram e as estruturas que a sociedade e a própria comunidade judaica encontrou para cuidar dos seus idosos, ela também se modificou, se modernizou, e ela hoje visa atender mais pessoas da melhor forma possível. Então, qual é a principal mudança que eu percebo nesses últimos 23 anos? A nossa casa lá atrás, há 23 anos atrás, ela era muito mais voltada para o cuidado do idoso do ponto de vista social e de abrigamento. Então, era para quem precisava de um teto, precisava de uma identidade judaica e uma coletividade muito forte, um senso de pertencimento, mas que a saúde era algo que era um pano de fundo neste cuidado. Então, quando eu entrei aqui, ainda muito jovem, estagiária, sou nutricionista de formação, acompanhei muitas festas, mas com um perfil de idoso muito diferente. Idosos na faixa dos 60, 65 anos, que hoje são garotões, alguém nessa faixa etária, e que viviam dentro dessa casa os seus anos de vida, com muita qualidade, mas que com uma permanência muito estendida. Isto não é comum, Rony. Hoje, qualquer casa de repouso trabalha com uma estadia média de três anos. Nós, hoje, temos uma estadia média de sete anos, que já é bastante. Mas nós já tivemos aqui, eu tive o prazer de conhecer uma moradora que ficou conosco por mais de 30 anos. Isso é muita coisa. Deixa eu ver se eu estou entendendo. As pessoas estão vivendo mais. Nós, aparentemente, sabemos como mantê-las vivas, mas também sabemos que nós sabemos muito pouco sobre como mantê-las lúcidas e funcionando normalmente. Nesse caminho que o residencial andou? Foi. Exatamente nisso. Então, a necessidade das pessoas não era somente uma necessidade de abrigamento e de comida. O que a gente veio percebendo é que as pessoas precisavam de mais cuidados em saúde. A longevidade bateu a porta e, junto com ela, as incapacidades. E essas incapacidades começaram a ser antagonistas entre o antigo morador e o novo morador. Então, aquele antigo morador que vinha com a expectativa de ter uma casa boa, bonita, sem doença, com música, com festa, ele começou a encontrar pessoas cadeirantes, ele começou a encontrar pessoas demenciadas. Mas, isso, de alguma forma, foi criando ali um público antagônico. Um que vinha por conta do abrigamento e o outro que vinha para ser cuidado. E qual foi a visão da instituição no momento em que o Einstein entrou? A grande expertise do hospital é saúde. E a gente entendeu que, de fato, nós estávamos promovendo o que a gente chama de hiatrogenia. Quando você pega alguém muito jovem, muito cheio de capacidades, você traz para dentro de uma casa como a nossa, que é extremamente protetora, você reduz o grau de capacidade de desenvolvimento e de saúde daquele indivíduo. Então, quando eu faço a cama para alguém que tem condições, quando eu faço as compras para alguém que tem condições, quando eu faço a gestão da saúde para alguém que tem condições, logo ele deixa de ser capaz de cuidar da sua própria vida. Então, o Einstein veio com essa visão. Nós estamos aqui para cuidar de uma triante. Qual é? A incapacidade em saúde, a incapacidade familiar e a incapacidade financeira. E esta visão muda tudo, Rony. Porque o cuidado em saúde, ele exige um headcount de um grupo de profissionais muito diferenciado. E nisto, o Einstein foi e caminhou e construiu uma equipe muito voltada para este cuidado. e aí a casa conseguiu mudar um pouco do seu perfil e aí a gente passou a admitir idosos que antes tinham uma faixa etária de 68 anos na admissão, hoje são 83 anos e meio a faixa etária média de admissão. A Nívia comentou comigo há algumas semanas que hoje a idade inicial para você entrar no residencial é 83 anos. Por que ela estava me contando isso? Porque, como o Mosaic fazia 60 anos, nós nos oferecemos para conversar com os residentes e contar histórias de um programa que eles conheceram quando jovens conheceram na casa dos pais. E aí eu tive uma surpresa muito grande, porque a Nívia me falou, olha, nós vamos ter o maior prazer em receber vocês assim que nós dermos a segunda dose da vacina e tivermos seguros que as coisas estão em ordem. Só que é o seguinte, nós temos aqui mais ou menos 130 pessoas morando conosco e provavelmente nós vamos ter uma dúzia de pessoas apenas em condições de conversar com vocês. Confere, Nívia. Isso mesmo, Rony. Na realidade, a casa acabou recebendo pessoas mais longevas, porém mais frágeis e alguns poucos idosos ainda mantêm o que a gente chama de cognição preservada. Então, são idosos que podem ter alguma fragilidade física, então ele precisa de um apoio, porque do ponto de vista físico ele necessita dessa assistência, mas do ponto de vista cognitivo ele tem todas as suas demandas muito preservadas. Nesse sentido, você não foi o único, Rony, a ser pego de surpresa. Várias pessoas da própria coletividade sempre apresentam propostas muito bonitas, muito robustas para a nossa casa e aí eu tenho que dizer para a pessoa, olha, você veio esperando que público para a sua atividade e todo mundo fala, ah, eu quero 100, é lindo poder atender. Só que eu digo, você não vai ter essa troca com 100 pessoas, você vai ter uma pequena parte deste grupo, essa troca. Não que a gente não esteja pronto para receber carinho, cuidado, afeto, reza, tudo que tiver de bom a gente quer receber, mas esta interação, esta contrapartida que as pessoas pedem, infelizmente, a gente já não consegue mais. O quadro de demência semil ou as demências como um todo tem sido muito presente na nossa casa e nós temos nos especializado dentro disto, também na saúde mental. Tanto que hoje nós temos um psiquiatra que faz parte do nosso grupo de profissionais na instituição. Nívia, eu queria te agradecer muito essa oportunidade de conversar um pouquinho com você. O Einstein, inclusive, como entidade, é um dos grandes apoiadores do Mosaico e nada mais justo do que investir alguns minutos para que mais gente na comunidade tenha uma noção melhor desse trabalho importantíssimo que vocês fazem, ainda mais considerando que essas pessoas com dificuldades de cognição no fim das suas vidas não são necessariamente tratadas da melhor maneira nos lugares que estão disponíveis por aí. Então, saber que o lar residencial, como ele chama hoje, cuida deles com, vamos dizer, a tecnologia, a experiência e o carinho que o Einstein sempre teve é uma ótima notícia para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e reforçar que dentro desse cuidado que você acabou de descrever, nós levamos também muito a sério a questão religiosa dos nossos idosos e das suas tradições. Então, os idosos, por mais que estejam avançados no seu quadro demencial, eles participam do Pessar, do Pachachaná, de Púrim, todo o calendário judaico é muito respeitado e, nesses momentos, a gente percebe o resgate da sua memória, uma fração, um pequeno momento daquele idoso parece que volta e ele se sente pertencente a esse mundo. Então, a gente faz questão de carregar tudo isso e o nosso residencial, o residencial israelita, Albert Einstein. Então, esta casa é o braço bastante israelita da sociedade brasileira Albert Einstein. Nívia, eu quero confessar que eu fiquei emocionado de ouvir você conversar. Mais uma vez, muito obrigado. Não perigo. O Mosaico volta já, já.